Música Gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um tour pela nossa casa Como eu disse no vídeo anterior, inclusive se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo A gente vai se mudar Então eu achei que seria legal antes da gente se mudar, eu fazer um tour aqui pra vocês darem uma olhada A nossa casa é bem pequena, só tem um quarto, mas a gente não precisava mais do que isso, já que é só eu e meu esposo Mas eu achei que seria legal pra vocês darem uma olhada de como que é a nossa casa E assim que a gente se mudar também, eu vou fazer uns vlogs pra vocês verem o nosso novo apartamento A gente vai estar mudando pra um apartamento de dois quartos, dois banheiros, que é muito melhor Porque dá pra gente receber visita, inclusive se você quiser visitar, pode vir que vai ter espaço Eu vou Vai ter espaço E, ah, pra quem quer saber também, a gente vai se mudar pra uma cidade chamada The Quad Cities Na verdade é um complexo de cidade, mas isso aí eu vou explicar melhor em outro vídeo E fiquem de olho que eu vou postar mais vídeos sobre isso Ok, without further ado, let's get started Ok, vamos lá 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 Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de dar um like no vídeo E se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu E beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.